Taffy, lua de guaxinim. Finalmente você voltou para os meus braços. Eu preciso beijá-lo. Tá quase, tá quase. Como sabemos, só existe um animal além do ser humano que lava a própria comida. O guaxinim, ou como os franceses gostam de chamá-lo, o rato lavador. Lavar minha comida? Você tá doido? Hoje teremos um fenômeno raro no céu que ocorre uma vez a cada século. Lua de guaxinim. A fiesta diz que quando a lua de guaxinim aparece, nenhum guaxinim resiste a esfregar sua comida obsessivamente. É a coisa mais idiota que eu já ouvi. Olha que eu vivo com você. O meu tefizinho tá com fominha, é? Vou providenciar o lanchinho, mordom. Agora mesmo, magado. Lua de guaxinim, que ridículo. Tenho de louva a comida. Oh, céus, a vida tem que entregar a comida. O que é que eu tava... O quê? Foi aquela maldita lua de guaxinim. Eu preciso ser forte ou eu tô ferrado? Se a dona madame der de cara com aquele fedorento lavando a própria comida, vai ficar na cara que ele é um guaxinim. Que gentil da sua parte, Duque. No Duque, a tigelinha do Tefizinho estava vazia, mordomo. Hoje não, magado. Eu não vou sair daqui até aquela lua sumir. Comigo, tenho que travar comigo. Comigo, tenho que travar comigo. Chegaram, hein, pizza? Pizza? Pronto. Eu que não chego perto de comida agora. Comida! O que será que pediu essas pizzas? O que pode me ajudar? Está pesado! Tenho que lavar comida! Comida! Tenho que lavar comida! Droga! Obrigada, mordomo. Eu tô bem! Agora eu quero ver, doido! Boa tentativa, bola de perros! Comida! Tenho que lavar comida! Amo pra comida! Boa comida! Boa, doido! Boa, doido! O que está acontecendo aqui, Duque? Duque, não brinque com a comida Boa noite, eu vou dormir Agora eu posso lavar toda a comida que eu quiser sem ninguém ver Repete essa frase pra mim a partir do sem ninguém ver, por favor Tá com fominha? Tente ficar longe dessa rua Pula de novo Debbie, olha pra cá Eu consegui, eu mei tudo, agora tenho as provas Por que a janela está aberta? Tarde demais Olha o flagra Que barulho é esse? Duque, o que houve? Bom dia moradores do vida luxuosa Atenção, o seu cachorro está acabando enterrando tudo como um louco Pode ser por causa da aparição da poderosa Estrela do Cão Mas não se preocupem, ela só fica visível durante seis semanas Vem aí, Webbit Meu Nunes Thomas Ortenelison Ai, rapaz, como eu amo inventar coisas Que...